O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste, que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Uma visão que revelou uma saga milenar, com detalhes inéditos sobre a origem e fim de todo o mal. Deu esperança para leitores e pavimentou a história de um movimento profético. A revelação divina que se tornou o manuscrito. O manuscrito que se tornou o livro. E o livro que vai ser luz para os últimos dias. E o Evangelho Eterno será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. O Evangelho Eterno será pregado emendarios. A brothers and sisters, A 네가ia reastece em ficarul Doacer ou ao nosso Entender. Anoisa Eterno será pregadado por você. Obrigado.